Cristiano Ronaldo, discussão acesa Georgina, entrou no jato furiosa. Há muito que se fala numa crise na relação entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues. No entanto, os rumores têm-se intensificado nos últimos dias. Os motivos desse alegado afastamento entre CR7 e IGIO serão muito motivados pela ostentação de Georgina nas redes sociais. Assim como no seu documentário para a Netflix, onde vimos a modelo a gastar fortunas em lojas de luxo. Em Espanha, há quem avance que Ronaldo e Georgina protagonizaram uma grande discussão antes de uma viagem de jato privado. Segundo escreve o OK Diario a discussão foi acalorada. Georgina entrou no jato furiosa e não falou com ninguém. Enquanto Cristiano foi educado, disse uma fonte ao jornal. A mesma fonte disse ainda que a crise entre Cristiano e Georgina é totalmente real. Será que aquele que é um dos casais mais famosos do mundo e que tem cinco filhos, ainda que apenas dois biologicamente de ambos, Cristianino, Eva, Mateu, Alana e Bela, nunca chegará a dar o nó? Há quem? Como é o caso de Leo Caeiro, o comentador de CMTV, acredite que tal dia nunca acontecerá. Há meses que eu o digo. Eles não estão bem e é provável que se separem. A realidade é que Cristiano Ronaldo está farto dela. Essa é a realidade. Eu continuo a dizer que não haverá casamento. Leia ainda, Cristiano Ronaldo, revelados os motivos que levaram ao alcoolismo do pai.